Olá! Eu sou Perla, estou de volta com Plantas vs Zombies 2 e vou jogar a Perseguição da Pene. Bom, temos aqui a Floramar, que é a plantinha da semana da Perseguição da Pene. A cana do futuro. A cana do futuro? Ah, sei lá, esses títulos não dá pra entender direito, mas tá bom. Vamos que vamos. Bom, pessoal, é o seguinte, a Floramar é uma plantinha bem fraquinha, vamos dizer assim, né? Mas porque a minha é nível 2, né? Então eu não posso dizer que ela seja forte. Bom, quem quiser aproveitar a oportunidade da Perseguição da Pene para desbloqueá-la ou melhorá-la... Fiz um trava-língua agora. Joga a Perseguição da Pene, né? Pra subir de nível com ela. A minha eu acho que tava nível 2, eu vou tentar dar uma melhorada, pra ver se ela fica um pouquinho mais forte. Mas muito fraquinha, muito lenta. Ah, tá bom também, né? É isso aí. Bom, temos aqui 5 dias. 5 dias do jogo em 7 dias restantes. Primeiro, suspeito que seja a Idade das Trevas. E depois os outros 4. É o trailer da Pene. Então, vamos lá. De dificuldade 2 e vamos ver o que vem pela frente. Esses dias eu tava pensando, faz tempo que não vem o mamute, né? Naquela fase do gelo. Apesar que não tinha nenhuma planta de fogo, né? É as trevas mesmo! Sobreviva por 3 minutos. Ponto ação para vencer 1 milhão e 500 mil. Derrote o César. Ai, uma vez derrotar o César. E a esteira, né? Dezona Chef ou Cereja? Vamos pôr Dezona Chef? Porque tem a Cereja também na esteira. Sério? Sério, Tamar Amante? Como é que eles querem que eu tenha 1 milhão e 500 mil pontos? Vamos lá, tenta fazer uma armadilha. Vê se eu faço a amanteigada forte o suficiente. Chegou! Como é que eu vou destruir o César? E o Curandeiro ainda? Para fortalecer ele? Já que é esteira, vão dando as plantas, né? Vamos usando, então. O Duro é se ele diminuiu a quantidade de... E agora, caramba? Não sei nem onde eu coloco planta. O César está ali ainda? Ou já foi embora? Chegou outro, né? Aí que está, hein? Não, tem um ali ainda. Está preso ali. Foi destruído? Ah, não acredito! Ai, filho da mãe de um zumbi. Veio andando, comeu a minha planta e continuou andando. A outra aqui embaixo? Gente, tamar amante. Ah, eles estão zoando, né? Não é possível um negócio desse. É, posso dizer que não está tão ruim assim, não. Até que ela está me ajudando mais ou menos. Olha, filho da mãe. Ele cai ali e já destrói, já. A minha planta... Dois curandeiros ali em cima ou um curandeiro só? Deixa eu colocar mais uma tamar amante ali. Chegou mais um César. Parece que a pontuação não está tão terrível. Só não tem poder do adubo. Eu estou meio perdida aqui ainda. Sem entender nada. Não tem nenhum poder do adubo. Sério que deu mais de um milhão e quinhentos mil de pontuação? Eu concluí os objetivos? Nossa, nem acredito! Que bom, né? Legal demais. Eu achei que não ia dar, não. Achei que isso aqui... Essa jogada ia ser um fiasco. Dia 2, dificuldade 2. Sobreviveu ao ataque dos zumbis. Não deixe os zumbis pisarem nas flores. Encolhe os zumbis 40 vezes. E a esteira de novo? É sério. Adicione esteira de bomba à esteira. Dispersão de pimenta. Espalhe uma pimenta. Entrega rápida. Calafrio, zumbis. E engarrafamento. Eu preciso o quê? Encolher? Vamos ver se tem alguma coisa para encolher nessa esteira, né? Mas tá bom, vamos lá. E o letra encolhedora? Yes! Só preciso proteger a... As minhas flores. Vamos lá. Ele troca o zumbi aí. Deixa eu colocar a sidra aqui. Vou pôr no quadrado do poder as... Os juncos, o relâmpago. E a dispara-ervilha de gelo. E a sidra eu coloco aqui fora. Já deu cinco sidras, cinco dispara-ervilha de gelo. Mais sidra. Ixi, caramba. Eles vão pisar na flor. Deixa eu colocar as plantinhas na frente das flores. Como é que eu vou letra-cutar os zumbis? Se eles estão lá na frente. Quantos zumbis? Não vai dar, não. Eu acho que minhas plantas estão muito fortes. Ainda falta dez. Não tem dez zumbis. Já é a última horda. Nossa, eu coloquei um poder de fogo muito grande. Não deu. Olha o zumbicone. Vai contar como mais um. Vai dar nove. É. Esse foi só um objetivo. Proteger as flores. Depois eu tento de novo. Tem que começar a encolher os zumbis desde o início. Dia três, nível dois. Não. Dificuldade dois. Ah, mais ou menos isso. Atordoar zumbis 150 vezes. Produzir pelo menos 2.500 sóis. Ah, bom. Ah, que agora não é esteira. É. Atordoar zumbis. E vou pegar engarrafamento. Porque senão vou começar a queimar os zumbis com a pimenta e não dá. Atordoar. A massa morteira ajuda a atordoar os zumbis. Ah, produzir 2.500 sóis. Eu vou pegar o solar gumelo. Ah, atordoar zumbis. A gente pode pegar o tomate solar para ajudar na produção de sóis e no atordoamento. Suprobola é legal também. O que mais a gente tem de atordoar? A douradinha não é bem um atordoadora. Ah. Em que que eu pensei? Ah, disparar ervilha primitiva. Não sei se conta como atordoar zumbis. Vou precisar de plantas mais fortes, né? Senão depois eles vão acabar me destruindo. Deixa eu ver. Arroz. Bom, arroz é bombas grudentas. Ah, o blócoli. Esmague a atordoa com escudos. Na verdade, quando tá com o poder do adubo, né? Tá. Mas aqui tá parte dos atordoas, né? Eu preciso também destruir eles, né? Deixa eu ver. Ah, vamos nessa, né? Testar. Vou ter que plantar bastante o solar gumelo. Comecei com um zero de sol. Brincadeira. É, não zero, né? Mas, mais ou menos, né? Quem que vem vindo lá? A chata. Que muda de lugar. E ela mudou de lugar. Vai, cai a cabeça. Trum. Trum. Maravilha. Deixa eu ver se o bloco ele conta. Tem 145? Ô, contou na hora. Maçã. Maçã morteiro. O verde jornal. Pelo menos ele fica paradinho ali um pouquinho. Aê. A gente vê se tá contando. 135, tá? Tá. Tá. Eu quero ver se a dispara ervilha primitiva conta com o motor do ar. Gente, cadê os zumbis? Não, eu não quero que eles apareçam, não, mas... Agora apareceu. Eu não sei se a ervilha conta com o motor do ar. Queria saber... Deixa eu ver. Alguma coisa tá contando, mas eu não sei o quê. Olha o cara do microfone aqui. Filha da mãe. Deixa eu ver. Tá contando. Não sei se a dispara ervilha primitiva. O sol já deu. Tá. Filha da mãe. Destruiu minha planta. Deixa eu ver. Pera aí, deixa eu destruir um pouco deles. Agora estão exagerando já. Já comeu até minha planta. Deu já. Agora destruí todos eles. Olha o verde jornal, tá bravo? Caramba. Deixa eu dar uma urse pra ele, ó. Tem mais. Olha o diretor. Comer o meu maçã-morteiro de novo. Tô botando só um diretor agora. A cara tudo suja de roxo. Nossa, portal da praia ninguém merece, né? Aê, fecha o portal aí. Vamos ver se vai fechar. Fechou. Beleza. Tá, não perdi nenhum carrinho e consegui os dois objetivos. Legal. Eu achei que essa fase ia ser esmagadora. Dia quatro. Nível dois. Pelo menos nível dois a gente tem uma garantia de que vai ganhar, né? Agora o três. Já é mais difícil. Mantenha viva as plantas em perigo. Derrote vinte zumbis em vinte segundos. Olha lá. É a zumbi só já. Entrega rápida. Adicione cerejas bombas. Vamos pegar a cereja. Vamos nessa. Plantinhas boas aí na esteira, por favor. Começou com feijão picante. Muito boa, né? Hum, tiro o vão. O cara do túmulo. Ah, tá cara chato. Pronto. Pronto. Tiro o vão ali. O único problema é que se parar de vir, tiro o vão, né? Nossa, já deu vinte zumbis em vinte segundos. Legal. Não pode plantar na sepultura. Não sei como é que eles não colocaram ali. Ah, deve ser o último arco. Por enquanto, tá sob controle. Oh, os tiros vão ajudado pra caramba. O que que era o outro objetivo mesmo? Ah, manter viva as plantas em perigo. O cara da cova é chato, hein? Tá enchendo tudo de cova, atrapalhando a gente pra caramba. Acho que só volta um aqui atrás. Aê! Acho que era isso. Esse também eu consegui dois objetivos. O congelamento e o Detona Chef. Legal, que o Detona Chef vou precisar agora. Daqui a pouco, né? Dia cinco, dificuldade dois. Vamos dar uma olhadinha. Nossa, quantos carrinhos! Sobreviveu ao ataque dos zumbis. Não deixe os zumbis pisarem nas flores. Prende uma filha horizontal com planta. Hum, e a esteira de novo. Vou colocar a velocidade na esteira, que é mais interessante. Pra mim conseguir concluir a... É sério? A quantidade... As plantas no horizontal. Não tem nem onde pôr planta. Bom, na verdade eu preciso remover os túmulos. Deixa eu começar com aqui. Remover o túmulo. Peraí, deixa eu arrumar o primeiro zumbi, né? Hum, uma disparamenta. Que legal. É a vantagem aqui que eu posso colocar. Os carrinhos todos alinhadinhos. Por enquanto, tá mais ou menos. Não, gente, um robocônico. Não tem nada. Nossa, é só essas plantas? Quase que come minha vagem quase completinha. Ai, o touro. Será que dá pra me abaixar aqui. Tá brincando que vem um polvo. Filho da mãe. Como é que eu salvo minha planta aqui em cima? Deu tempo. Deu tempo. Ai, quase que pisou nas flores. Não tem planta em todas as fileiras. Agora coloquei. Tô tão perdido com esses carrinhos. Que bagunça. Dá uma gelada nos zumbis. Vou pôr planta horizontalmente. Antes que acabe os zumbis. Tá acabando os zumbis. Deixa eu tirar daqui. Se não, não vai dar. Agora dá. Deu? Por que que faltou uma? Não faltou. Eu coloquei a fileira completinha. Tava marcando que faltou uma. Mas eles são muito chatos. Não faltou. Tá tudo completo. Ah. O jogo trapaceou agora. Bom. Vamos olhar o Dr. Edgar Zumbão. E ver agora com qual robô ele vai vir. Será que é a praia? Podia até ser a praia por causa da flor a mar, né? Vou pegar a Detona Chef. Aê. Vou dar mais uma ajudinha. Ah, é o... O da carriola. Bom, eu não vou usar a flor a mar, né gente? Não dá. Não tem como, não. É... Deixa eu ver. Tem Diana Jones, tem... Bom. Eu vou pegar. Ah, que brabo. Não tem o zumbi boto. Então dá. Que brabo, pôr na linha de frente. Narciseólico, porque eu percebi que tem bastante zumbis aéreo. Vou pegar a trepa-ervilha, sálvia, tripa-ervilha e tronco flamejante. E vamos ver como nos saímos com esse deck. Apesar de que tem um monte de carrinho pra atrapalhar. Ah, eu querendo plantar nos trilhos. Não dá, né? Não tem muitos sóis. Vou colocar já aqui umas... Que brabo na linha de frente. Pra elas me ajudarem. Depois eu completo. Não preciso plantar os narciseólico, hein? Vamos nessa. Bom, ali na frente de que brabo dá uma boa força. Olha ele, já quer me atacar. Ainda coloquei o poder na planta errada. A hora que ele sapateia ele na frente, ele já... Destrói a planta da gente. Esses trilhos me atrapalham pra caramba. Eu não gosto deles, não. Opa, tem bastante sóis. Legal. Deixa eu tirar esse narciseólico daqui e colocar um... Uma tripla-ervilha. Colocar mais uma aqui brabo lá em cima da linha de frente. Narciseólico, narciseólico já tá completo. Só vou colocar mais... Eu sei, vou pôr os narciseólicos na linha de frente aqui. Colocar tripla-ervilha aqui atrás. Aí tem que colocar trepla-ervilha ainda, que eu não coloquei. Trepla-ervilha. Eu nem sei o que tá acontecendo. Ah, eu não coloquei... Que brabo aqui embaixo. Tô vendo que eles estão avançando muito, eu não tô entendendo. Pelo menos tem bastante sóis, né? Mais uma trepla-ervilha aqui embaixo. Aí, beleza. Não dá pra entender nada, né? Bom, pelo menos dele... O Dr. Zumbon, as barras, eu já consegui zerar. Então, agora já começa a ganhar moedinhas, gemas... Só não tem muito, muito... Assim, o poder do adubo até tem. Não tem sobrando, né? Aí a salve ajuda bastante. Embora tenha bastante sóis... Começa a dar a transformar os... Os lombis em mongezinhos. Ajuda pra caramba. 20 segundos. Fazer uns ataques maciços aqui. Já vai acabar. É, que brabo na linha de frente ajuda bastante, hein? Onde não estava... Os lombis estavam invadindo. Moedinhas. Na bolhadora. Turbinada. Turbinada logo passa de nível. Belezinha. E a flor a mar. É, daqui a pouquinho é nível 3. Tá bom, né? Pelo menos. Melhor um pouquinho ela. Mas por enquanto eu não vou usá-la, não. Bom, depois eu concluo a jogada com ele. E só não sei... Achei justo a última fase que eles falaram que eu não concluí. A linha vertical de plantas. Mentiram pra mim. Bom, pelo menos eu acho, né? Mas é isso aí. Por enquanto eu vou ficando por aqui. Com a cana do futuro. A cana do futuro. É brincadeira. E depois eu me falo o que vocês acharam dessa perseguição da PNN. Essa eu não achei tão difícil, não. Embora tem várias fases. Várias não, né? Só uma fase que não tem esteira. As outras tem. Eu até gosto de esteira. O único problema é quando vem plantas muito ruins. Não adequadas para a fase em questão e zumbis que se apresentam, né? É isso aí. Então, por enquanto, vou ficando por aqui. Obrigada a todos e até mais!